Não pode haver vida sem ordem. Boa, mal, escuro, luz. Tem que ter um balance no universo. Assim é o decreto do Cânsulo de Chard. Um corpo antigo encargado pelo Criador para preservar a fábrica da existência. Mas o balance foi rompido. Mesmo agora, a terra se torna em ruínas, caiu para os daemones, e o destruidor criou um novo reino entre os seus poderes escolhidos. Alguns dizem que a Guerra do Criador tricou o Apocalipse, que ele rodou para a terra, desfazou e desfazou toda a humanidade. Mas o que dos outros Criador, os enforcadores do Cânsulo de Cânsulo? O que a fúria, a fúria e a morte. Para saber esses nomes, você deve primeiro saber outro. O Criador do Criador? O Criador da Criador, o Criador da Criador Criador, e o Criador de M JACO, os negros de Criador, os pôrs de Criador. Mas quatro por aqueles nuns que seria dano do Criador do Criador. E um contra o que era de criador, E então, uma ruta foi rompida! Os quatro serviam aos criações para trás do Cânsulo ninguficiente. Assim, os pôr os braços lidos. E a primeira tarefa foi curar os seus próprios irmãos da Criação, para desistir os negros e destruir suas vidas. Vamos agora dar a nossa visão para um entre os quatro. Não Orr, que está no chão de chão, professando sua inocência, mas um que vai salvar seu irmão, além de tudo. Ele tem muitos nomes, Ginslayer, Executioner, Death. Monstro. Além de Puzzle Monster, 47 mil side quests. Está na parte editada do Darksiders 1 no YouTube, eu não estou botando nenhum puzzle. É só história e combate. É, ele chama conflito. Peste é o Cavaleiro do Apocalipse e da Bíblia. Mas eu não sabia como isso poderia ser feito. Peste é o Cavaleiro do Apocalipse e da Bíblia. O Cavaleiro do Apocalipse e do Crescer. Eu ia mais conhecer também Encontra o meio de salvar guerra, pera que agora eu estou na frente dos meus objetivos Ok Vamos lá, cavalica no seu nome Desespero Não, só lembrando que a versão definitiva desse jogo aqui é mais antiga que a versão definitiva do 1 que a gente jogou, tá? Então o gráfico pode estar meio inferior Eu até percebi isso já, mas... Só pra explicar aí pra vocês Deixa eu dar mais uma abaixada no jogo, porque eu sei que está meio alto ainda Só mais um tequinho aqui Beleza Olha só, Guerra Por que você não sabe fazer isso, Guerra? Hã? Como difícil é você fazer isso aqui, Guerra? Fala pra mim Porra, maluco Olá, tudo bem? Opa, esquiva melhor, já aprendi o jogo A esquiva é muito melhor Eu já fiz o jogo Ah, meu dano aparece agora Aí sim, mano Nem lembrava Esse combo continua cancelando sem nenhum motivo Quando eu paro de bater Por menos dois segundos É uma merda Eu acho que minha câmera vai atrapalhar menos do outro lado nesse jogo Porque tem negócio de loot que fica aparecendo o tempo inteiro, velho Eu tenho que arrumar isso no começo Senão depois eu esqueço É melhor Ih, caralho, esqueci de clicar no jogo Sim Sim, temos loot nesse jogo aqui É tipo RPG Pega, depois a gente vê Pega, pega Equipamento Vamos lá, RPG é a parada É, talvez a gente não tampar alguma coisa na real Mas acho melhor tapar aqui as estatísticas do personagem E deixar vocês verem os equipamentos Então, mano, não faz sentido esse bagulho trocar o combo, né? O dano aparece, mas você sabe quantas de vidas os bichos tem? Não, mas é legal ver o dano Morte-chefe dos corvos do Itachi Que? Como assim, velho? Ah, o pisante aqui Isso aqui dá 4 de defesa Equipa O que legal é que muda a aparência do morto Eu acho muito legal desse jogo A gente já pegou uma ombreira também? Dois tênis? Dois pisantes? Ah, né? Usar a pulsão pra me curar, rapaz Respeito minha história, velho Não tem lugar pra um cavalo Qualquer lugar é um lugar pra um cavalo Alcança o topo da Fortaleza Negra Alcança o topo da Fortaleza Negra Movimenta-se lateralmente em direção da parede E salte com a para correr por ela Toma essa guerra Toma essa guerra Agora eu sei a vida dele Goten, é só marcar O cara abre o baú Eu peguei o martelo Nossa senhora Usa Pô, a gente é a morte, você quer que use um martelo, pô? Ué, eu equipei? Cadê? Retirar Eu não lembro como é que tem com a arma então Espera... Ih cara, usei poção sem querer Como é que eu equipe a arma? A outra Se eu apertar para a esquerda eu uso poção, não quero usar poção Tá equipado, mano É, ele abre o baú com o Suzano, velho O bicho é monstro, velho Sim, talvez eu não saiba trocar as armas ainda, calma aí Controle, se tem aqui Não me fala, legal Mira Não B, não Y Ah, X é a arma primária Y é a secundária Então Dei Sucesso Olá Oi T A Rn Olha como é mais inteligente que um bagulho da guerra Caralha, dali que melhorou bạn É um pobre, eu quero ter de adivinhar para onde está mirando Olha aí, caralho Forcinho, mano? Que? Tá tudo bem, Lu? Almoçou, tá tudo bem, tá tudo certo E aí Aceitaram seu reembolso, ainda não recebi nada, Golty Não sei se dá pra vender depois, mas vamos pegar as coisas aqui Eu acho legal esse negócio dos itens do morte, mano Queria que tivesse essa mecânica desde o primeiro Caralho, desculpa aí L.S.A. L.S.A. Soltar de vigas Vamos acordar aí, galera Caralho Pera aí Faz sacanagem, hein Se eu segurar a força, dá pra fazer alguma coisa? Não, ainda não A Mardel dá Agora tem outra coisa pra testar aqui, ó Machadolas Vamos ver o machado Caralho Alô, pra mim o Banner Lorde tá igual o Warband Só mudou a skin É o mesmo caso do Warcraft Por enquanto, pra mim é só uma reskin O que tá acontecendo? Onde eu tô? O que tá acontecendo? Onde eu tô? Tô gostando dos combos dele Que? Você tá me dizendo que você enfiou um machado de duas mãos Dois martelos nessa sua bolsa que não sei onde você esconde Uma poçãozinha Você não pode Beleza Beleza Vamos usar então, né Acho que o máximo é 5 É, realmente espero que melhore mais no lançamento, é Mas até agora, confesso que não tô impressionado não, velho Mas provavelmente eu não vou ganhar o reembolso, então depois eu vou jogar Que? Ah E agora? Boa Oh, funciona a esquiva! Nossa! Essa é a minha forma do caos. A morte é estilos pra caralho. Olha que esquiva fluido, oh! Caralho, mano, muito bom, velho! Tem um limite, obviamente, né? Tipo, eu posso fazer uma, duas, três... Aí dá uma pausa. A do Guerra é uma esquiva e ele pausava, velho. Olha isso aqui, uma, duas, três. Então, tipo, eu posso sair, voltar e bater no cara já, velho. Muito melhor, velho! Isso sim, velho! E aí, corvo? Deve ser isso aí. E aí! E aí! E aí, cara! E aí, caralho! E aí, cara! Aí, cara! E aí? E aí? Olha o bicho maior, uma aranha velho, boa, sim eu errei o pulo Não estou afim não cara, vou chegar ai Não está se preocupávão, pode ir para um pouco mais Confesso que estou gostando bastante até agora Diferente do 1 que é mais travado, esse que está muito mais fluido Só aqui que está meio travado, estou apertando para a direita Ele só quer correr, ele só não anda Ele só quer fazer um escape, eu quero que ele desça Eu não sei como você segurou ele, mas está bom Só anda para o lado, só assim que eu consigo andar para o lado, ele não vai, ele fica olhando Pelo menos um monte na escala gurfo na parede O que é que isso aqui é o que você acha? Só está congelado Através de servigas, puli as vigas Pule, 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 pule Vai meu filho, segura nas coisas Onde quer que a gente tem que ir? Olha lá Vamos subir aqui Para cá E agora E aqui E aqui Uma coisa aqui? Tem um espaço aqui Não Ali não dá para ir, muito provavelmente Provavelmente não Eita porra, onde eu estou mano Ou eu te curto Cuidado Cuidado, Pai Eu não estou aqui para você sair da sua miseria Não ainda Eu sei por que você veio O seu irmão, o One God War Ele foi presoado pelo Conselho de Trout E espera o seu julgamento Por derrotar a terra Por extinção do mundo Por que eu deveria cuidar do seu irmão? Porque você sabe a verdade Os segredos podem salvá-lo O Conselho vai condenar a guerra Estrela com poder Estrela com o poder Estrela com o descanso Para esconder a verdade Os segredos não podem provar a sua inocência Os segredos Não Mas eles podem me ajudar a errar o crime Trabalha a humanidade da extinção A maldade Se é a maldade Quem é melhor mostrar o caminho? Se um caminho existir Você encontrará O que você não conseguiu fazer aqui? O Trê-lo de Viva Deixe-me passar Não ainda O que você ganha Você pode levar Vá-lo de volta Em vez de seus segredos Você acreditou A guardar o amulete? Não As vozes Eles curam e atacam sem fim. Eles choram para voltar. Você deve destruir ela. Eu... não posso. Você annihilou sua carne. Por que você guarda suas souls? Abre o portal. Você não vai passar enquanto eu morro. Então seja. Faça assim. Aqui os seus irmãos estão caídos em tormento eterno. Você deseja se juntar? E que guerra? Você vai matar seu irmão para salvar seu valor precioso? Ele é inocente. Você é tão certeza? Ih, caralho. É isso mesmo? Ah, é uma ilusão. E aí, guerra, mano. A vantagem que eu tenho aqui, guerra, é que eu sei esquivar, você não. Só essa que é minha vantagem, tá? Aí, ó. Eu sei esquivar, cara. Quando você aprender, a gente luta. Eu,ヤ, né, tô? Hahahaha. É isso que vem tanto são magia, mano. Ih, caralho. Ah, ele sai para frente. Ai, sai para frente. X-X-X-X-X-X-X-X-X! Choryuken! Levanta aí, caralho! Que foda, mano. O cara junta as foes, cara. Mano, na moral, velho. Realmente, Lina vs. Arthas. Ah, mano. Essa luta já foi melhor que Lina vs. Arthas. E nem é de verdade. Vem cá, rapaz. Vem cá, rapaz. Vem cá, rapaz. Vem cá, rapaz. Abre o portal. Vem cá. Vem cá, rapaz. Abre o portal será elencado. Quais cr philosophizar? Acabou o jogo, morri, é isso, obrigado gente por ter assistido